como é que o menino é bom velho olha isso que é soldador rapaz não quer as merdas que tinha aí antes não o menino é bom o menino é bom ó ó até troca de só pra ir beber água o menino é foda velho ó ele troca o outro soldador pega vai que é foda vai beber água que beleza vai beber água bebe água continua soltando ainda não vai parar a solda não aqui é 300, 400 metros de solda até meio dia dá na meta de curtir uns 600 metros de solda o menino é bom ele não para nem para cagar quando um vai cagar o outro pega se vai beber café um pega o outro vai aí as meninas é foda ó aí já pega de novo aí ó ó olha a solda aí ó ó não vai ter rica rapaz rica da galáxia ó ó cadê esse tipo aí pô aí o menino é foda ó cara é foda